Ora, já fizemos. 25 km. Para o 100 ainda falta um bocadito. Acho que é 2000. Temos aqui uma voltinha poderosa para fazer. Vamos lá, fazer aqui uma voltinha para ação a homem. Fiquem aí a assistir. Quem é a assistir a **** que isto vai dar? Isso é lindo. Vai vai, no final. Já falamos no final. 77 km que ainda falta fazer. Que maravilha. Só lá para a segunda-feira que chegámos. Isto sim é uma aventura para a time. Bora lá a seguir. Espetáculo, paisagem bonita aqui. Estamos prontos? Categoria de volta, moço. Espetáculo. Isto é só para quem pode. Ora lá, ora lá. Uma voltinha. Como deve ser. Espetacular. Está quieto, moço. Sim vale a pena cá. Oh Pedrito. O que é que te foi acontecer? Um gajo vai na boa e assim... Tem uma queda desparatada. Foi telemóvel à vida. Foi tudo. Foi tudo. E as costas. Não, o telemóvel está bom. O telemóvel. Está bom. Está bom para a secota. Olha. Antes o telemóvel que tu. Mesmo. Mas é que eu também me fodi. Parece-me uma banana, meu. Fuuu. Olha para isto. Banana da madeira. Olha, foi isso que te salvou, meu. Salvou-me aqui a costela. Mesmo. Olha só. É o caralho. Quando uma pessoa lá assim tem uma queda e saleja assim. É a pior parte. Custa a todos. Olha só. Estarei a esperar. Que venha aí a malta para vir buscar. Que venha a assistência que é para depois darmos continuidade aqui à voltinha. Que é, ou todos juntos a seguir ou todos juntos a esperar. Tem que ser assim. Até já. Escalada concluída. Aqui devíamos de ir a meia velocidade a subir. Não era a uma. Back to the old days. Eu e tu. Olha só. Vamos sobre a seguir. Vamos lá. Vai dar ao mesmo sítio, se não me engano. E aí. E aí. Tá bom? E aí. Agora é que já chegamos aqui aos mingos de Ancídlo, descansámos um bocadinho, vamos continuar a volta porque ainda temos muito que pedolar. Vamos lá! Até já! Muito golinho! Muito desafio! Resumindo! 51km, 1321km de acumulado. Ainda faltam outros 50km. Vamos ter que dar muito ainda a subir. Não é Augusto? Como é que está? Com luxo! Olhem esta tristeza! Só sobe nesta terra! Estou aqui! Olha que trem! O que é que é ali? Espetacular! O que é que é ali? Estou ali! Qual receita! Categoria! Estamos nós! Por mim já está bom! Uma famosa subida! O que é serra da boneca? O que é o que é? O que é o que é? Você está super interessado. Ah, eu não estou aqui. É rosseiro. É que depois destas merdas este é que há esta energia e as pernas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda temos aqui que lhe dar mais um pouquinho. Estás pronto? Já tomaste a insulina? Cartilagem de tubarão. Bom, é continuar. Se não custa... É porque é pouco. Se não custar é porque é pouco. Há que apertar. Acho que isto está a gravar. Ainda bem que isto está a gravar. Usa nhóculos por tais só a malta. Como é que é o gosto? É a força na aventura, velho. Aventura. E aqui continuamos nós. Foi a nossa aventura de 100 km. Já com... 84 km. E 2.121 acumulado. E aí é aqui uma volta, uma aventura de Catane. E aí é aqui. Agora é que está a ficar bom. Let's go! Estou espetacular. Estás quase a acabar aqui a voltinha. Passeizinho. 100 km. E aqui o nosso amigo Augusto. E aí é aqui. E aí é aqui. E aí é aqui. E aí é aqui.